A receitinha de hoje é uma sobremesa tradicional de travessa, chico balanceado de banana, só que essa versão é diferente. Aqui o merengue foi substituído pelo chantilly, o sabor fica igualmente delicioso, então bora para o vídeo. Comece preparando o caramelo que vai envolver as bananas. Em uma panela de fundo grosso, leve uma xícara de chá de açúcar ao fogo baixo até derreter. Eu gosto de usar a panela de fundo grosso, pois ela distribui melhor o calor. Dessa forma o caramelo ganha consistência por igual, sem queimar muito rápido no fundo. Mantenha no fogo, sempre mexendo com uma colher de madeira, até ficar no ponto de caramelo claro. Se começar a esfumar antes de derreter todo o açúcar, retire a panela do fogo, mexa bem, depois volte a panela para o fogo. Isso é importante para o açúcar não queimar. Com o fogo baixo, mexendo sempre, junte as rodelas de banana aos poucos. Isso é importante para o açúcar não ficar muito duro. Para essa receita nós vamos precisar de 7 ou 8 bananas do tipo nanica ou prata. Se inscreva no nosso canal para acompanhar todas as nossas receitas. Transfira a banana caramelizada para uma travessa, espalhe bem e reserve. Aqui vai uma dica, evite colocar a travessa de vidro quente diretamente sobre uma superfície fria, pois pode trincar devido ao choque térmico. Nesse caso é melhor utilizar um descanso de panelas ou um pano de prato seco para prevenir o choque térmico. Para o creme, em uma panela fora do fogo, coloque uma lata de leite condensado. 2 colheres de sopa cheias de amido de milho, amazena e misture bem até dissolver por completo. Acrescente 3 gemas de ovo peneiradas e misture bem. Em seguida, coloque 500 ml de leite integral. Ligue em fogo médio baixo e mexa até engrossar. Uma vez no fogo, não pode parar de mexer. Aqui vai uma dica, use um batedor de arame para mexer, pois fica mais prático e ajuda a dissolver os grumos. Desligue o fogo e acrescente 1 colher de sopa de essência de baunilha. E 1 caixinha de creme de leite. Se for usar a lata de creme de leite, retire o soro e misture bem. Deixe seu like, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Despeje o creme ainda quente na travessa, sobre as bananas caramelizadas, espalhando bem. Cubra com plástico filme em contato e leve à geladeira por 3 horas para gelar e reserve. Para o chantilly, em uma batedeira, bata 3 colheres de sopa de leite em pó, esse é opcional. E uma caixinha de creme tipo chantilly de 200 ml gelado, até ficar bem firme. Siga as orientações da caixinha. Retire a travessa da geladeira e por cima do creme branco, espalhe o chantilly. E com o auxílio das costas de uma colher, tente fazer ondas, levantando o chantilly suavemente, para formar picos. Na hora de servir, polvilhe com canela em pó a gosto. Sirva gelado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e acompanhe todas as nossas receitas. Até uma próxima!